Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 18 da Natura, toda comentada. Vou dizer pra vocês quais kits eu achei legal, quais eu não achei que compensam tanto, minha opinião sobre eles, quais eu acho bacana a gente estocar, quais não, enfim. Então vamos lá, revista das opiniões sinceras da Tamiris. Então vamos lá. A gente começa aqui com o lançamento da El Parfum Natural Homem Coragio. Uma embalagem muito show. Eu puxei aqui o negocinho pra sentir o cheiro. Eu achei maravilhoso, sério. Ah, só pra já falar pra vocês, a minha revista é a V2 Brasil, tá? Minha região aqui é Sudeste. Tá escrito assim, Brasil, exceto, tá? Nordeste, Norte, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá bom? Então o meu é interior de São Paulo, Sudeste, tá? Então vamos lá. Vou focar mais nos kits, nas promoções e vamos lá. Aqui no ciclo 18 nós temos mais kits. Tinha um pessoal me cobrando já revista do ciclo 18, então só agora que chegou que eu consegui gravar pra vocês. E também tava vendo comentários no YouTube do pessoal falando que ia voltar o Criscadins. Eu fiquei assim, tipo, o quê? Como assim, Criscadins? E daí não é que ele veio mesmo, gente? Colônia Criscadins veio na edição limitada. Esse Criscadins, gente, tinha na Natura há muitos anos. Eu não sei, mas eu acho que não vem há uns 4 anos. Eu acho, assim, pelo que eu me lembre. Pode ser mais ou pode ser menos. Então é uma colônia que com certeza eu vou comprar pro estoque, porque tem amigas minhas que gostavam muito de usar, perguntavam depois o que aconteceu com ele, enfim. Então vai vir o Criscadins, edição limitada de 100ml, mais embalagem de presente PP por R$69,90. Aqui nós temos o lançamento Homem Corágio, Del Parfum de 100ml mais sacola PP por R$139,90. Então por ser um Del Parfum, achei super interessante o valor dele. Aqui temos o kit do Humor, o Humor 1, ou meu primeiro Humor, ou Humor Vermelho, que vem uma colônia completa de 75ml com decoração exclusiva, mas um hidratante de 300ml por R$99,90. E o que é legal desse kit? Assim, eu já usei o hidratante do Humor pequenininho. E o hidratante do Humor é um hidratante muito bom pra gente usar em dias de calor, porque ele refresca e a gente fica com aquela sensação de banho tomado, sabe? Por mais tempo. Eu achei interessante que eles não colocaram sabonete, nem del corporal dessa vez. Eles colocaram hidratante, eu achei super legal. Por R$99,90, acho que tá compensando bastante. E por mais R$30,00 você leva essa necessaire, que vem com um fofinho, que é um chaveiro no formato do vidrinho do Humor. Aqui temos o kit do Biografia Masculino, que vem uma colônia, mais um del corporal, mais um shampoo cabelo e corpo de 150ml, e a embalagem de presente por R$109,90. Eu não sei se eu vou comprar, porque o Biografia não é uma colônia que eu vendo, assim, sabe? Aqui temos o kit do Biografia Feminino. A primeira opção vem... opa, bati aqui no tripé. A primeira opção vem o gel esfoliante corporal, mais o sabonete líquido, mais o hidratante corporal, mais a caixa presenteável. E todos eles têm 100ml. E o kit todo sai R$54,90. A princípio eu não vou comprar, porque eu tô com bastante hidratante em estoque, até agora, né? Eu tô gravando esse vídeo em outubro. Essa revista aqui, acho que vai vir lá pro final de novembro, dezembro. Então, eu não sei na hora mesmo o que eu vou pedir. Aqui tem o kit do Biografia Feminino, que vem a colônia de 100ml, mais dois sabonetes de 90g e a sacola de presente P, por R$99,90. Assim, por R$99,90, eu acho que poderia vir o sabonete e o del corporal, por exemplo. Eu acho que não tá com um descontão, assim, tão chamativo. Então, eu, particularmente, não sei se eu vou comprar, porque eu já tenho Biografia Feminino em estoque. Mas, se você tem cliente que gosta e paga esse preço, vai na fé. Aqui temos o kit do Faces, da linha Faces, que vem um batom mate, com o que nude, mais um mini lápis extra preto com embalagem rosa, mais uma mini necessaire Faces, que ela é meio metalizada, e envelope de presente, por R$39,90. Eu achei um kit super legalzinho, porque tem um preço ótimo, que é R$39,90, não pesa muito. E é, tipo assim, rosa, eu acho que é super fácil de agradar, assim, menina, adolescente e tal. Eu só não sei se eu vou pedir pra estoque, porque também tem bastante maquiagem pronta entrega hoje, eu não sei, lá em dezembro, né? Vamos ver. Aqui temos um kit com aqueles hidratantes menorzinhos de 80ml, com cheiros exclusivos. Vem um de folhas de limão e pera, um de bergamota fresca e um de jabuticaba e hortelã, que eu tô super curiosa pra saber o cheiro desse roxinho aqui. Todos eles por R$34,90 e eles vêm na caixinha presenteável, tá? Eu fiquei só na esperança da Natura colocar aquele de limão, mas não foi dessa vez. Aqui temos o kit do Todo Dia Ameixa e Flor de Cerejeira. Ah, gente, só um comentário. Esse aqui provavelmente eu vou pegar, tá? Porque eu acho legal, assim, ter um jeitinho de presente, mas não pegaria tantos. Eu fiz isso no Dia das Mães, fiquei muito hidratante de inverno, eu acho que eu talvez pegue só um ou dois desse. Bom, esse aqui é o kit de ameixa e flor de cerejeira. Bom, eu achei, sim, a embalagem show, muito bonita, mas eu acho que pelo preço, não sei se compensa muito. Assim, se tá muito atrativo, sabe? Por R$73,90 vem o hidratante completo, mais o spray completo de 200ml, mais caixinha de sabonete e embalagem de presente IP. Eu não sei se eu vou comprar, porque eu já comprei o kit de macadâmia, e para os meus clientes sai mais macadâmia do que esse aqui, mas tudo bem. Aqui temos o kit do Una, com maquiagem, vem um lápis longa duração preto de 1,2 gramas, um batom velvete vermelho hibisco exclusivo, uma mini máscara para cílios 2 em 1, e uma caixa presenteável toda linda, tipo douradona, assim, sabe? Achei super legal. Por R$89,90. Então, se você tem cliente que compra, eu acho legal, mas é um preço altinho também. Aqui temos o kit do Ilia, que já vem se repetindo desde o ciclo XVI, vem o Dau Parfum de 50ml, normal, um hidratante para as mãos de 40 gramas, dois sabonetes e uma caixa presenteável, vem no estilo da Boticário, o Boticário que faz muito kit assim, né? Você encaixa os produtos na embalagem. Então, tudo isso por R$129,90. Aqui temos o kit do Senhor Ele, mesmo esquema da caixinha, vem um creme de barbear de 80 gramas, um gel pós-barba de 75 gramas, e um Dau Corporal de 100ml, mais caixa presenteável, que é essa de encaixar, por R$59,90. Eu não sei se eu vou comprar, porque eu não sei. Eu achei o preço... Assim, os produtos que eu tenho em estoque, eu consigo repassar mais barato, tá? Mas, minha opinião. Esse aqui achei legal, que é o kit do Senhor Ele Colônia, mais dois sabonetes, mais sacola de presente PP, por R$79,90. Então, só a Colônia dele custa R$89,90. Então, achei legal. Aqui temos o kit do Luna, tem bastante gente perguntando do Luna, do Luna Rosé, eu acho. Então, a Natura fez esse kit aqui, pelo próprio preço da Colônia, né? Só do Luna completo. Você leva um Luna Grande, de 75 ml, mais um Luna Floral, de 25 ml, mais um hidratante corporal Luna, de 125 ml, mais uma sacola de presente PP, por R$129,90. Então, isso aqui achei legal. Não sei se eu falei certo, a pequenininha é 25 ml, tá? Aqui temos um kit do Mamãe Bebê, vem uma colônia de laranjeira, de 100 ml, eu achei muito bom esse kit, mais uma caixinha com quatro sabonetes Mamãe Bebê, numa embalagem presenteável, mais sacola de presente PP, por R$59,90. Eu achei super legal, porque aqui eu já enxergo dois kits, a pessoa pode comprar esse kit, dar a colônia para uma pessoa, e a caixinha para outra. Achei bem interessante. Aqui temos, que o pessoal também pergunta bastante, que é o Ecos Madeira em Flor, vem uma colônia grande de 150 ml, mais uma pequena de 75 ml, mais sacola de presente PP, por R$89,90. Então, se você tem cliente que usa Madeira em Flor, comenta com ela, porque o Madeira em Flor é muito único, assim, o cheiro dele. As pessoas geralmente esperam ele voltar mesmo, se oferece outro, ela não fica muito chegada. Então, tem cliente que usa Madeira em Flor, aproveita para oferecer. Aqui temos o Natura Ecos Sabonete Seleção Exclusivo, que vem 6 unidades, 2 castanha, 2 maracujá e 2 pitanga, de 50 gramas cada. Eles vêm em uma caixinha especial, por R$23,90. Se eu vender os sabonetes Ecos que eu estou em estoque, daí eu compro, senão, não sei se eu compro não. Mas achei interessante. Aqui, temos de novo aqueles hidratantes para as mãos, que você pode pendurar na árvore de Natal. Tem o de pitanga, castanha ou maracujá, eles têm 40 gramas cada, por R$19,90 cada um. Certo? Eles vieram, acho que, no ciclo 17. Aqui temos o porta-retrato do Crer Pra Ver, por R$26,80. Achei bem legalzinho. Tem tipo um cavalete. Aqui a página das sacolas. E aqui eu vou fazer aquele esquema, eu vou passando meio rápido, para não ficar muito longo o vídeo também. E vou parar quando tiver alguma promoção que ainda não falei, tá? Aqui repete coragem, Natura Homem, Essencial e K. Aqui temos Caioca Extremo na oferta, por R$89,90. Faz tempinho que não vem. Aqui temos Sintonia Noite, por R$99,90. Aqui temos Colônia Hashtag Urbana, R$69,90. Aqui repete os kits. Ah, último ciclo de vendas, no Morbista, tá? Aquele que lançou no ciclo 14, eu acho. Aqui temos o Cris Cadins, maravilhoso. Aqui, Colônias Faces e Caioca Feminino. Aqui temos Ilha Secreto, na promoção, por R$89,90. É um preço ótimo. O pessoal também falou super bem dele. Aqui repete. Aqui a Polpa Hidratante, o hidratante do potão, do Essencial Exclusivo Feminino, por R$59,90. Aqui, Colônia Ecos Magia da Floresta, por R$69,90. Aqui repete. Repete nada. Só comenta sobre o algodão em que foi que lançou. Entrando em maquiagem, temos mais lançamento da linha Aquarela. É a nova coleção chamada Maramô. Que eu me lembro, faz um tempinho, já que a Natura Aquarela não faz essas coleções, tipo, com algum nome diferenciado, sabe? Geralmente eu vejo eles lançando produtos, mas é difícil eles lançarem uma coleção nova, com um nome novo. E dessa vez foi assim. Então, eles lançaram esse batom Color Vinyl por R$15,90. Aqui a gente vê as cores dele, olha só. Se quiser dar um pauso no vídeo. Então, o que eu entendi aqui? Eu entendi que esse batom Color Vinyl, ele é mais hidratante que o batom hidratante, porém menos brilhante que o batom Cher. Ou Cher, Cher, não sei. Tá? Nós temos essas cores aqui, e eu não faço ideia de como é que ele é, se ele é pigmentado, se ele é aguado, não sei. Então, vamos descobrir aí mais pra frente. Aqui temos lançamento do lápis para olhos dois em um. Ele vem lápis azul e amarelo areia. Então, você, ó, substitui o lápis branco pelo amarelo e ganha luminosidade. Então, você tem duas cores, uma em cada ponta, que sai R$15,90. Temos aqui Multicolor Tint. É assim, ó, é um produto vários usos. O que que diz? Pode ser usado como batom, blush ou sombra. Use seco ou molhado para cores mais intensas. Então, parece sombra, mas você pode usar tanto nos lápis quanto no rosto em si. Sai R$21,90 cada. E aqui embaixo ainda temos promoção dos pincéis de aquarela, o pincel olhos esfumador para R$11,90 e o lápis olhos delineador R$11,90 também. Aqui temos um combo. Esses combos de natura aquarela são muito legais, geralmente vale bastante a pena. Vem uma BB Cream Matte, que é uma base, mais um pincel base corretivo, mais um batom color vinil, que você, ó, o BB Cream e o batom você vai escolher a cor, saindo tudo a R$49,70. Então, compensa bastante. Aqui seguindo. Temos promoção do corretivo aquarela, gente, de R$28,90 por R$19,90. Então, achei muito bacana a natura colocar essa promoção aqui já perto do Natal. Principalmente, gente, para quem é maquiadora, usa muito isso aqui. Então, é uma chance de você oferecer para a pessoa, ver se ela quer ir comprar e repor o estoque dela para o Natal. Aqui temos promoção ainda em aquarela, blush color R$19,90 e o pincel pó e blush por R$31,90. Aqui temos lançamento, tem bastante lançamento de maquiagem, né? Lançamento do lápis Duo Brown, dois ures, estão colocando os nomes meio diferentes aqui, da linha face. Uma ponta é lápis preto, outra ponta é lápis marrom. Então, você pode passar tanto nos olhos quanto na sobrancelha por R$3,90. Aqui temos um combo de batons faces que vem três batons cremosos por R$31,90. Eu, a princípio, não vou comprar porque, como eu falei, estou com bastante produto de maquiagem à pronta entrega. Aqui temos um combo de faces, muito bom. Vem um batom mate, você vai escolher a cor na página ao lado, mais um blush que você escolhe a cor, mais um pó compacto que você escolhe a cor e você paga só R$39,90 em tudo. Achei muito bom. Aqui temos promoção no batom mate de faces por R$8,90. Achei o preço ótimo também. Tem essas cores aqui mais fechadas. Aqui, base líquida checkmate por R$19,90. Aqui, o corre... Ah, desculpa. Caneta delineadora chanfrada por R$13,90 da linha faces. Aqui temos o lápis cajal com esfumador para olhos da linha Una. Temos o preto ou marrom de R$43,90 por R$25,90 cada. Ou seja, quase R$20,00 de desconto. E, gente, eu recomendo. É muito bom, é muito macio, pigmentado. Então, olha, você quer um lápis preto mesmo, vai nesse lápis aqui porque compensa, gente. De verdade. Aqui temos a balíssima paleta de nudes intensos de Una na oferta por R$89,90. Se você olhar aqui no meu canal, tem uma resenha dela. Eu tenho essa paleta e fiz a resenha. Aqui temos base líquida Matifique na oferta por R$49,90. Aqui seguindo. Aqui temos promoção no batom Extreme Matifique por R$31,90 cada. E temos algumas cores, Três cores exclusivas nesse ciclo. Entrando em cronos, nós temos promoção nesses cremes anti-sinais completo, tanto dia quanto noite de qualquer idade de R$97,50 por R$63,30 cada, tá bom? Então, se você tem cliente que usa ou que quer experimentar, é legal já comprar o completo com o vidrinho. Temos bastante promoção aqui também. Olha só. Água micelar completa por R$39,80 e nessa página nós temos o hidratante noite por R$39,90 e o hidratonalizante por R$38,40 cada. Entendeu? Não temos promoção. Aqui entrou a linha Ecos. Temos a linha Ecos Buriti que está com lançamento e edição limitada. Então, temos esse famoso óleo protetor solar de FPS30 de Ecos Buriti que ele é sem fragrância. Nossa, sem fragrância a gente não sabia. Tá. Olha só. Ele não possui fragrância e tem toque seco na pele, tá? Então, foi estar uma surpresa pra mim. Ele está saindo R$55,90. Então, achei super interessante pra quem não quer aquela sensação de protetor solar na pele mas usa o óleo e já sai protegida do sol. Aqui temos o combo do hidratante compra o completo e ganha e refil por R$54,90 de Ecos Buriti. Aqui você compra o hidratante completo e ganha e refil de Ecos Andiroba por R$54,90. Sabonete puro vegetal com 4 unidades de Andiroba sendo um cremoso dois esfoliantes e um com massajador por R$19,20. E açaí e murumuru não temos. Aqui em Patauá nós temos promoção no óleo fortalecedor por R$38,30 a máscara fortalecedora R$31,30 o shampoo completo por R$18,80 e o condicionador completo por R$19,90. Eu já usei essa linha muito boa deixa o cabelo assim mais forte e assim recomendo é uma linha bem gostosa o cheiro bem forte assim eu por exemplo acabou o meu eu não peguei o refio ainda não repus sabe eu quis usar um outro shampoo um pouquinho para diferenciar o cheiro que ele tem um cheiro bem marcante então assim não quis usar em seguida porque acho que enjoou um pouquinho o cheiro mas o shampoo em si a linha é muito boa aqui temos promoção no leite hidratante de Ecos castanha ai disfarça gente desculpa a promoção é dos creminhos de mal disfarça aqui seguindo entrando na linha todo dia temos promoção no hidratante completo você compra o hidratante completo de algodão e ganha em refio por R$42,50 aqui seguindo minha verão aqui temos promoção no refio do hidratante nosso pequeno caretê por R$19,90 aqui promoção também no refio do frutas vermelhas por R$19,90 aqui seguindo aqui temos promoção olha só é um combo com quatro caixinhas de sabonete sendo elas uma algodão uma lima e flor de laranjeira uma ameixa e flor de cerejeira e uma caixinha de alecrim e sálvia por R$56,60 então só você pegar esse valor e dividir por quatro vai dar um preço legal interessante para você repor para o natal para você deixar seu estoque preparado entrando em plante aqui na linha plante hidratação reparadora temos o refio da máscara por R$20,30 o refio do shampoo por R$8,90 e o refio do condicionador por R$9,90 da promoção aqui em curvas envolventes temos shampoo completo R$11,90 e condicionador completo por R$14,00 aqui temos um combo olha só vem um shampoo completo um condicionador completo e um creme para pentear por R$36,90 e aqui só o creme para pentear por R$19,90 aqui seguindo último ciclo último ciclo de vendas do Elixir com enxague da linha nutrição e brilho aqui em sol aqui temos promoção na caixinha de sabonete de erva doce por R$16,30 e aquele que vem dois cremosos um esfoliante e um glicerinado aqui temos eu acho que veio só nesse ciclo porque eu não lembro desse Del Corporal aqui antes não então temos o Del Corporal do Del Parfum do Kayak K por R$39,90 lembrando que toda vez que a Natura faz o Del Corporal de um Del Parfum o preço um pouquinho mais alto aqui temos promoção muito boa por sinal do Del Corporal completo do Humor Prop por R$19,90 então sai mais barato que o próprio refil aqui temos promoção gradativa no desodorante em creme de algodão leite de algodão 1 por R$17,90 2 por R$15,90 cada e 3 por R$13,90 cada se você levar 3 sai tudo a R$40,70 aqui temos promoção nos desodorantes Rolom Kayak masculino todo dia sem perfume e todo dia aclarar comprando 1 por R$14,70 2 por R$13,70 cada e 3 por R$10,90 cada aqui desodorante aerosol frescor natural 1 por R$17,20 2 por R$16,20 e 3 por R$13,20 cada aqui em Sérvia achei super legal gente é uma promoção até diferenciada que a Natura fez achei interessante eles colocaram 2 óleos completos porém com cheiros diferentes olha só vem o pimenta rosa e o pêssego e amêndoas que é exclusiva neste ciclo com enxágue os 2 por R$74,90 ou seja você compra um ganha o outro ou você está pagando metade do preço em cada um você interprete como você quiser você que você paga R$74,90 e vem 2 óleos com cheiros diferentes e aí que está o negócio porque você não vai enjoar você vai ter 2 óleos com cheiros diferentes achei super interessante aqui gente eu vou contar eu morro de preguiça de falar preço disso demora demais então olha só se você quiser dar uma olhadinha nos preços aperta o pause aí você consegue olhar os preços da linha fotoequilíbrio porque gente é muito preço é muita promoção é muito número é muito tudo e vamos seguir aqui em mamãe e bebê temos promoção na loção hidratante protetora tradicional por R$29,80 completa colônia de mamãe e bebê relaxante por R$46 e olha esse kit gente fala sério eu acho que mas nem se eu mandasse agora o negócio ia estar em estoque porque esse kit é aquele que falta mas falta com gosto olha só pensa comigo se esse negócio não vai faltar logo esse kit aqui de miniaturas vem uma água de colônia de 50ml mais um sabonete líquido de 50ml mais uma loção hidratante de 50ml mais um embalagem de lenços com 16 unidades por R$43,90 gente sério eu nunca consegui pegar esses kits de miniatura da Natura Natura Mamãe e Bebê então eu não vou nem oferecer muito pra cliente porque eu sempre fico passando vergonha enche o saco da cliente pra ela comprar aí daqui a pouco eu falo ai não veio faltou então bom se você se interessou fica de olho aí pra você tentar encomendar logo no começo do ciclo aqui temos um lencinho umedecido pra recém-nascido você leva um por R$16,50 dois por R$15,60 cada e três por R$12,60 cada e o pacotinho vem 50 unidades em cada aqui temos a Natura nós temos o combo o kitzinho que vem uma colônia frufru pra mocinhas ou uhu mocinhos mais um tibum shampoo desembaraçante mais uma bolsa térmica por R$132 então você vai escolher se é pra homem ou mulher menino ou menina e vai ganhar tá aqui seguindo a Natura nós temos exclusivo neste ciclo caixinha de sabonete do Turminha que são os animaizinhos por R$22,90 é uma delícia dei pro meu sobrinho de presente em dia das crianças junto com outras coisas é óbvio e ele amou ficou contando historinha ficou cheirando sabonetinhos ficou adivinhando o nome dos animais eu acho super legal pra criança combina muito bem bom aqui pra finalizar temos a linha Natura Home shampoo anti caspa na oferta por R$20,40 shampoo 2.1 por R$18,80 trio de sabonetes por R$16,80 e o shampoo anti oleosidade por R$18,80 tá acabando gente calma aí aqui temos cruei pra ver aqui repete promoção e é isso aqui se encerra a revista do ciclo R$18 espero que vocês tenham gostado gente eu achei super legal assim a revista em si os kits achei super interessante deixa aqui nos comentários se você gostou também clica no gostei se você gostou do vídeo se inscreve no canal se não é inscrito ainda se você quer comprar Natura comigo você pode entrar em contato comigo através da minha página que é Natura Consultora Tamiris Tabaté São Paulo ou se você não for aqui da região de Tabaté você pode comprar no meu espaço Natura que é Tamiris Camargo você pode mandar mensagem pra mim lá eu te ajudo tiro dúvidas e você pode me seguir também no Instagram que é Tamiris Underline Cosméticos eu sempre coloco fotos minhas lá usando os produtos etc e você me conhece um pouquinho mais por lá até o próximo vídeo gente beijo tchau tchau